Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Edson E Juninho Pop Tô no águia Tô no águia DJs Léo e David Tô no pop Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Edson E Juninho Pop No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No arrasta povão Arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Edson E Juninho Pop Tô no águia Tô no águia No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No arrasta povão Arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Tô no águia Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Edson E Juninho Pop Tô no águia Tô no águia você vai curtir os melhores sucessos Tô no águia você vai curtir os melhores sucessos Tô no águia você vai curtir os melhores sucessos Tô no águia você vai curtir os melhores sucessos Tô no águia você vai curtir os melhores sucessos Tô no águia você vai curtir os melhores sucessos Tô no águia você vai curtir os melhores sucessos Tô no águia você vai curtir os melhores sucessos Tô no águia você vai curtir os melhores sucessos E aí